Música Essa semana nós fizemos a experiência pintando uma flor. Para fazer essa experiência a gente precisou de três cravos brancos e corante vegetal de três cores diferentes. Eles colocaram os cravos numa água colorida para ver se o cravo ia puxar a água e trocar a cor dessa flor. Música E dentro deste tema nós encontramos uma maneira lúdica e de uma forma inteligente também para que os alunos aprendessem bastante na prática o que é a vida de um cientista. Então eles fizeram durante todo o ano experiências que passam por esse processo que vocês gravaram. Então toda a experiência eles se preparam, colocam jaleco, a gente vai para o laboratório, no laboratório a gente explica, depois a gente faz a experiência e na semana seguinte nós fazemos o registro daquilo que eles fizeram no laboratório. Música A gente pegou água, colocamos no recipiente, depois a gente colocou corante, colocamos uma flor e depois no dia seguinte a gente observou se ela tinha ficado da cor da água para ela ter sugado a água, não da cor natural que ela devia ter sugado, ela sugou a água de outra cor. As cores que a gente colocou foram roxo, laranja e azul. Música Como é uma experiência que precisa de um tempo para a flor puxar um pouco a água, eles criaram um pouco de expectativa. Então é uma experiência bem interessante, diferente das outras que a gente fez. O legal é que tinha duas partes. A parte uma é que a gente põe lá no copo e a parte duas a gente ia ver. Eu gostei de fazer essa experiência porque ela envolve cor e flores. Música A coisa que eu mais gostei de fazer nessa experiência é a gente ver, observar como é que a flor ficou de ontem até hoje. Ela ficou, hoje ela ficou vermelhinha e ontem o cravo estava branco. Música Eu gostei mais porque a flor ficou da mesma cor que era o corante. Música Ai, ficou bacana. Obrigada, meninas. Fui-lheu. O corante de vegetal. Música 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 Música